O terror dos modinhas Olha os draki passando, elas recordando de umas fitas atrás, atrás Me chamo lá no insta, querendo montar no foguetão do pai Muita calma menina, que lá na quebrada nem dava atenção Hoje ela quer que nós dá condição, porque tá minhoto pra tramar Vem jogando rapão, depois joga o cabelo Vem mostrando pros draki, como que é o seu jeito Se apega no vilão, ela gosta dos drão Essa dupla tá que nem dois escapos Hashtag fatia com a mão Então saca azubu Os draki chavaiu É quintal do zubu O de tenera pra lá e pra cá Então saca azubu Os draki chavaiu É quintal do zubu Desentoca, desentoca Desentoca e põe parro lhe tra Desentoca Olha os draki passando, elas recordando de umas fitas atrás, atrás Me chamo lá no insta, querendo montar no foguetão do pai Muita calma menina, que lá na quebrada nem dava atenção Hoje ela quer que nós dá condição, porque tá minhoto pra tramar Porque tá minhoto pra tramar Vem jogando rapão, depois joga o cabelo Vem mostrando pros draki, como que é o seu jeito Se apega no vilão Ela gosta dos drão Essa dupla tá que nem dois escapos Hashtag fatia com a mão Hashtag, hashtag Hashtag fatia com a mão Então saca azubu Os draki chavaiu É quintal do zubu Tudo de tenera pra lá e pra cá Então saca azubu Os draki chavaiu É quintal do zubu Desentoca, desentoca Desentoca e põe parro lhe tra Desentoca DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas